Oi, eu vou te contar num minuto o que de mais importante aconteceu essa semana aqui na Câmara. O plenário concluiu a fase de debates da reforma política, que prevê um novo sistema eleitoral e o financiamento público de campanhas. A votação ficou para a próxima terça-feira. Distritão, distritão misto e distrital misto. A gente vai explicar melhor como esses sistemas funcionam. A repercussão aqui na Câmara das novas metas fiscais para 2017 e 2018 anunciadas pelo governo. E a campanha Agosto Violeta dá uma cor diferente à fachada do Congresso Nacional em protesto contra a violência. Tem mais de um minuto no fim de semana? Então assiste a revista da Câmara. Você vai ver os destaques da semana inteira de trabalhos em menos de meia hora. Aqui na internet e também na TV aberta ou a cabo. A gente se vê! Tchau!